e agora. E agora. E agora. As informações do trânsito. Olha e toda quarta-feira aqui na Sete Colinas tem dicas pra você cuidar bem do seu veículo com a equipe River. Nós vamos aqui conversar com ele que já tá comigo na linha Miguel Faria, bom dia. Bom dia, Edson Santana, ouvindo a Rádio Sete Colinas, né? É a nossa quarta feira, né? Dicas automotivas pra você e hoje vai ser um tema diferente, né? Vamos falar sobre o carro, né? Mas são detalhes diferentes, né? Sobre peça não, né? Hoje pra andar no carro tem que tá com algumas coisinhas em dia também, né? É, a gente tá sempre trazendo informações úteis aqui pro nosso ouvinte e a gente sempre sabe, né? Ô Miguel, ministro de ano, além daquele checar preventivo que a gente sempre fala aqui que é importante, é a gente já sabe que nós temos aí as famosas blitzes de trânsito, seja nas estradas, nas cidades mineiras, por onde a gente vai e assim várias dúvidas vão rondando aí a mente do motorista ao tentar deixar tudo em dia em relação aí o seu veículo, né? Motorista responsável tá sempre com o veículo em dia em todos os aspectos e um dos preceitos fundamentais pra dirigir e ter todos os documentos em dia é não apenas a parte mecânica, mas também a carteira nacional de habilitação a CNH, não só ela, mas também os documentos do veículo, não é isso, Miguel? Isso mesmo, é isso. O carro tá checado, tá tudo ok no carro, agora eu vou pegar a estrada, tô andando na cidade, é muito importante que você esteja em dia, né? E apesar desse trabalho imovido pra regularizar e o preço a se pagar por tá fora da lei é bastante salgado, viu, é? Já vim da Rádio Sete Colinas. Então, nós vamos dar essas informações porque as inflações pesam no bolso, né? E na cabeça, além de gerar aquele constrangimento perante autoridade nessas bris que vão acontecendo, né? Que são até muito importantes, né? Porque você vai checar aqueles carros que realmente estão corretos, que são do proprietário, aqueles carros, elementos suspeitos, aduí que são importantes pra nós, mas é bom que a gente esteja sempre pra ter toda a documentação, né? E aí às vezes estraga toda uma viagem com a família, né Miguel? Porque muitas vezes o veículo tem situações que o veículo precisa, cê vai explicar aqui, fica retido, ou às vezes é até removido, né? A gente vai explicar a diferença aí, inclusive pro ouvinte. Ok, isso mesmo, né? Então, vamos lá, gente, entre os impostos e demais, eh, itens necessários pra andar no automóvel, é importante que você esteja com IPVA e o DPVAT em dia, né gente? Eh, então não pode esquecer que também tem o imposto de licenciamento, que todo ano a gente tem que ser parte pra que esse documento, ele seja, eh, lançado no, 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 do DETRAN. Então, vamos saber o que que é, gente, que que independente de ser digital ou impresso, o licenciamento só será liberado, gente, se todos os débitos do veículo estiverem quitados, multa de trânsito, IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT, né gente, o DPVAT interessante, até dois mil e vinte, ele tem que estar pago, que é o seguro, né? dois mil e vinte e vinte e dois, não tem cobrança desse DPVAT, isso é uma boa, uma boa notícia, né? Assim, todos devem ser quitados, reforçando, pra ter licenciamento de dois mil e vinte e um, que está liberado, tem que estar com ele liberado pra início de ano, tem que estar todos esses documentos pagos, né? E agora, com o fim da exigência, né? Decreto que decretou então calamidade pública pela pandemia em trinta e um do doze, passou a ser exigido agora, a partir de primeiro de janeiro de vinte e dois, né? Que o documento que é o licenciamento, né? De dois mil e vinte e um esteve em poder, até que seja pago o dois mil e vinte e dois, né? Então, gente, pode ser na forma digital, né? Que que será no aplicativo, quem tem a carteira de de a carteira digital de trânsito, que é a CDT, né? Disponível no Android e OS, quando o seu sua carteira de motorista é aquela mais recente, você já pode colocar no aplicativo todos esses documentos, você coloca no aplicativo os documentos do carro, né? E quando guarda parar, você vai mostrar o aplicativo, ou pode ser impresso, né? E caso, gente, caso não esteja em condição, detalhe interessante, né? Caso o agente tenha condição de consultar o DETRAN na hora, esse documento pode ser dispensado pra verificar. Agora, gente, é bom que a gente não arriscar, né? Vai que você tá numa pista e não tem como o guarda de trânsito verificar seu documento, tá ok, você pode ser autuado. Então, é importante, ou esteja de forma de papel, ou no seu aplicativo, na hora do, você parou no abrir, você já mostra, né? E o detalhe, gente, de acordo com o DETRAN, todos abordagens do condutor, a fiscalização, eh, são obrigatórias que você esteja com todos esses documentos comprovados. Agora, não precisa carregar aquelas taxas que você pagou, as taxas, tributos, tudo aquilo que você já paga pra liberar o documento, né? A licenciamento, ele já vai tá embutido. Então, não precisa carregar, ah, já paguei o IPVA, já paguei o IPTU, não, você tá com licenciamento, você tá com certeza, estão todos os documentos pagos. Agora, vamos ver, qual que é o valor do licenciamento desse ano, gente? Esse ano, dois mil e vinte e dois, é sete e trinta e cinco, e noventa e cinco, né? E deve ser pago até o final de março desse ano. Assim, como eu disse, a partir de março, e vai ser o licenciamento dois mil e vinte e dois. Então, de agora, até março, ainda tá exigindo somente o dois mil e vinte e um. Agora, a boa notícia, pessoal, é que o IPVA desse ano, dois mil e vinte e dois, teve a tabela congelada, né? E foi prorrogada também. Antigamente, a gente pagava em janeiro, agora vai ser pago de março, e vai ser no mesmo valor que você pagou o ano passado, né? Mesmo com essa pandemia, até que, enfim, né? Livre e espontânea pressão, o governo de Minas teve que aceitar, né? Fazer o mesmo a tabela do ano passado. Mesmo que os carros subiram de preço, né? Você vai pagar o mesmo valor. E assim, gente, outro detalhe interessante é que o todos os veículos que pagaram o seguro esse ano, dois mil e vinte e dois, não precisa pagar de novo, que é o DPVAT esse ano, né? Teve uma reunião do Conselho Nacional de Seguros, né? E aprovou que não vai ter esse ano de novo. Por quê, gente? O valor que já estava coberto, dois mil e vinte e dois, já tinha o valor excedente dos anos anteriores. Nós já pagamos muito dinheiro pra esse seguro, né? Então, esse dinheiro arrecadado agora, de dois mil e vinte e um e vinte e dois, não precisa ser pago o o nosso seguro, né? O seguro DPVAT, que quando acontecer um acidente, ele vai amparar as vítimas de trânsito, né? Então, independente do responsável, ofereceu cobertura de três naturezas, independente se abateu, morte, invalidez permanente e reembolso por despesa médica. Então, se você teve um acidente de trânsito, você tem que entrar com o DPVAT pra você receber o que você gastou, né? Se teve óbito na família também, esse seguro é pra isso, né? Então, pessoal, é muito importante, mantenha sempre os documentos em dia e até março, então, todos nós pagamos o licenciamento, o IPVA, pra que a partir de março estemos com o documento em dia, né? E fiquem muito atentos também a carteira de habilitação. Na pandemia, o governo postergou muitas carteiras que venceram em dois mil e vinte e um, elas estavam valendo ainda, agora não, todo mundo que tem carteira de dois mil e vinte e um, tem que renovar pra dois mil e vinte e dois, então, fiquem atentos pra que não chegar no abril, que você não seja abordado e infelizmente, assim como o atentos disso, vai ter que chamar o guinche e levar o seu carro e aí o transtorno é enorme, você tem que pagar o guinche, pagar a diária que ficou no pátio do 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 Detran, né? Então, vamos ficar atento e andar com o carro em dia e a documentação em dia ouvindo a Rádio Sete Colinas. Pois é, Miguel, e aliás, além de ter essa documentação em dia, é bom saber como como transportar isso, né? Porque como você falou, a gente tem a comodidade hoje de utilizar o o celular, o tablet, o aplicativo, né? Do carteira digital, enfim, você tem todo no no aplicativo, você tem lá esses documentos, a sua carteira, a documentação do veículo, mas um detalhe importante pra quem vai, quem tem o hábito, eu não sei você, mas eu, a gente tem aquela a turma da moda antiga que gosta de ter, eu tenho os dois, eu tenho por segurança no celular e tenho papilim, como a gente costumava dizer, impresso, né? Pra mostrar ali naquelas situações que de repente cê tiver algum imprevisto. É muito interessante porque tem gente que tem o hábito de deixar documento do veículo e às vezes fica ali até a carteira de habilitação no quebra-sol do carro. É muito cuidado com isso, né Miguel? Muito cuidado com isso, pessoal, porque às vezes você tá pegando um documento desse, né? E as pessoas podem usar de macete, pode pegar um carro, tem gente que diz que é recibo do carro no porta-luva, né? Deixa no quebra-sol até recibo do carro. Então muito atento a esses documentos, é bom você ficar sempre no porte com você e nunca deixar o recibo do carro junto com os documentos no carro. O recibo do carro tem que ser guardado na sua casa em um local seguro, pra que semana depois você vai vender o carro, você sabe onde que tá o recibo do carro, né? Então, muito atento e é assim como nós colocamos o aplicativo interessante, mas caso você esteja na estrada, acabou a bateria do celular, você não tem o carregador pra colocar na hora, né? Se você não tiver o de papel, você está como se tivesse sem documentação também, tanto o seguro como a CNH. Então vamos ficar atentos, vai pegar estrada todo o excesso, todo o cuidado, é muito importante pra você vá tranquilo com a família e volte tranquilo com o seu carro, né? Justamente. E é bom sempre lembrar, né Miguel, a respeito dessa questão da documentação, também acomodar, como você bem disse, esses documentos da maneira mais correta possível, porque documento rasurado em papel também não resolve. Ele não tem validade, né? Então é importante que o documento esteja em todo íntegro, né? Pra que você possa mostrar na hora pro profissional que vai te fazer a abordagem no trânsito, na rodovia. Miguel, a gente vai ficando por aqui, dúvidas, é bom sempre lembrar, não é o tema de hoje, mas período chuvoso, observar a paleta do limpador de para-brisa do seu veículo, não é isso? Realmente é um dos equipamentos mais importantes nesse momento, né? Você ter a paleta sempre limpa, né? Manter o para-brisa sempre limpo, é bom que você faça sempre um paninho no para-brisa, com detergente neutro e troque as paletas de cada seis meses a um ano, né? Começou a fazer aquele barulho, tá vibrando, tá começando a querer arranhar o vidro, tem que trocar com antecedência, né? Pra que você tenha uma viagem e tenha visibilidade, tanto interna como externa do limpador de para-brisa. Tem dúvida, quer trocar a paleta? Na River Auto Peça, Ed, nós temos todos os modelos de paletas originais, similares, né? E montamos pra você no seu carro, né? Que é jogo rápido, a nossa equipe tá toda treinada, preparada pra trocar a paleta do limpador de para-brisa do seu carro. O que é fundamental. Vamos convidar o pessoal pra visitar a River, Miguel? Na Avenida Coronel Joaquim de Ribeira Prato, número cinco, sete, quatro, a River Auto Peça e número seiscentos e trinta, River Auto Center. Se você quer receber sua peça na sua casa, quer agender uma manutenção preventiva, você liga no vinte e um zero três, zero oitocentos, esse telefone fixo e também o WhatsApp, viu, ouvintes da Rádio Sete Colinas. Miguel, um grande abraço pra você, um bom dia. Um grande abraço, uma quarta-feira maravilhosa, vamos cuidar da nossa saúde, nosso descansamento social e preservar o nosso carro também, né? Um grande abraço, ouvintes da Rádio Sete Colinas, até semana que vem com mais dicas. Um grande abraço, ouvintes da Rádio Sete Colinas.